Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zéu na área, dessa vez estou aqui pra trazer mais um vídeo de GTA 5 online No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo aqui da DLC Da escola de aviação de San Andreas Como vocês estão vendo ali atrás, olha que beleza esse jetinho novo Esse Bezra, que é o nome dele, vamos sair aqui da câmera do celular O que eu vou estar fazendo hoje galera, hoje eu vou estar tunando Esse carrinho aqui ó, que na vida real ele é a réplica do Corvette Stingray É, e aqui no GTA ele é conhecido como Coquete né É a réplica que a Rockstar faz Então é o seguinte galera, vamos estar fazendo uma tunagem nesse carro Já vou estar conferindo com vocês como vai ser essa tunagem E seguinte, eu vou tornar esse carro pra fazer uns rachas insano com ele Nos próximos vídeos, então Podem aguardar que vai ter racha com esse carro Que vai ser muito louco, deixa eu ver a categoria dele, ele é esportivo clássico Então beleza, eu vou pegar um atalho lá pra Los Santos Customs Na verdade tem uma Los Santos aqui próximo Vou fazer o seguinte então, eu vou pegar um atalho com esse jetinho e E eu pulo de paraquedas lá e a gente já testa Uh, é mesmo? No vídeo anterior eu não mostrei os paraquedas Deixa eu mostrar aqui ó Inventário Acessórios Paraquedas ó, desligado Autoexibir capacete Sim né Capacete de piloto Deixa de piloto A gente vai pilotar um jato agora né moleque Paraquedas Ligado Vamos ver agora o que a gente tem Deixa eu me afastar um pouco Mochila do Brasil Do Canadá Ah, as duas que eu comprei Vamos ficar com o do Brasil Rastro de fumaça Vamos deixar um... Tem um verde aí não? Vai amarelo então Azul Beleza A gente já pula do jato Faz um teste nesse paraquedas Para ver como é insano isso daqui galera Eu não testei ainda Tô gravando esse vídeo logo após o outro Que eu postei hoje mais cedo E vamos lá Vamos fazer uma zoeirinha Isso daqui é muito rápido Olha Olha galera Caramba Ele é mais rápido do que o outro jato O laser lá Pra sair do chão pelo menos Isso eu tenho certeza Então vamos lá galera Com o Los Santos eu vou tornar o carro Acho que eu vou tornar na clássica Los Santos Que é a Los Santos ali do centro Vamos fazer uma manobra com esse jato Pô mano Esse jato é muito bom Cara Caraca Vamos fazer um rasante aqui Nossa Deixa eu moscar não Da hora hein galera Deixa eu ligar aqui o mapinha Que eu tava fazendo a thumbnail Pronto Vamos voltar Pra cá Não Nossa Tô perdido A Los Santos é pra lá Caramba Isso aqui é muito rápido Nossa Los Santos tá ali Vamos subir aqui um pouquinho Já estou vendo a Los Santos Caramba Esse jatinho é muito bonito hein Olha Caramba Nossa Olha o barulhinho que fez quando a injetou Caramba galera Olha que bonito A mochila Ah Aí sim hein Aí sim hein Caramba galera Que foda Nossa Explodiu tudo Caraca Los Santos é aqui Já né Ó Fazer um Vamos pousar ali E aí a gente Roubou pegando polícia Isso sim Vamos fazer um Um pouso aqui ó Um pouso forçado Uh Ae moleque Perfeito Agora vamos Mano Tá com algum glitch Eu não sei se é o meu controle Porque quando eu aperto pra cima Eu apareço no celular Ele tá acessando a câmera direto Só pode ser algum glitch Sério Na moral Muito bonita essa roupa hein galera Fala sério Vamos aqui pegar o coquete Clássico conversível E vamos tonar ele aqui né Ó uma trust passando ali Ah não Não é trust não É aquela moto de Franklin O cara jogou paraquedas no chão Não jovem Não é assim que se faz Fica passando invisível ainda Caramba Cadê a física Rockstar Cadê a física Tinha que perguntar isso no Watch Dogs né Não zoeira Nossa vamos logo antes que a polícia Enche o saco Ah ela virou Que burra Polícia é burra Vamos lá Faz tempo que eu não faço Uma tonagem de carro E essa aqui vai ser Uma tonagem especial hein Uma tonagem especial Aqui com essa réplica do Corvette Stingray Vamos lá consertar aqui Blindagem eu não vou colocar Porque o dinheiro tá Mas tá em escassez né Depois eu coloco blindagem Freios vamos colocar no máximo Para-choque Vamos ver isso daqui Ó tem várias opções de para-choque Aí sim hein Aí sim hein moleque Vamos colocar Da cor secundária E depois a gente altera as cores Agora vamos colocar Ah tem mais pra baixo Aí sim hein Só que não tem muita diferença não Caramba Não tem muita diferença Nesse daqui Vamos colocar o da frente então Acho que eu achei Isso aqui é mais da hora hein Splitter personalizada Motor Máximo Escapamento Que escapamento a gente coloca hein Saída lateral Pô ficou style assim hein Combinou com esse carro Mas atrás Será que Ah cara Aquela dúvida Que fica te matando Sabe quando você vai comprar Uma roupa Ou um tênis Cara É isso que eu tô passando agora Vamos deixar então A lateral Acho que combinou com esse carro Ele é Bem compacto né Capô Vamos ver aqui uns Ah Vamos deixar Normal mesmo Tem Não tem buzina nova não Então Vamos colocar aqui Xenon Xenon amarelo Ah colocar um xenon né O carro tem que Ficar foda Placa Vamos colocar essa pretinha Aqui ó Com esse style Amarelo no preto Pintura A gente já mexe Daqui a pouco Atualização e chassi Chassis Caramba Oh Tá da horinha com isso daqui Vamos colocar Vender ó Já tá valendo aí ó Quase 500 mil Vamos colocar a transmissão No máximo Turbinho né Olha o ronco galera Roda Tipo de roda Vamos ver uma esportiva aqui Nossa Caraca Velho Faz tempo que eu não tô no carro Tenho que voltar com essa sonagem Mano Olha o tamanho dessas rodas Isso aqui é no mínimo Um aro 20 Puta merda Olha o tamanho dessas rodas Caramba Parece que não tem roda nova Vou colocar essa daqui Essa daqui Pô Da hora eu achei hein Mas eu não sei não hein Sei não hein galera Caramba Pô vai essa daqui mesmo mano É nóis Sem pensar muito Liga Vamos deixar preto mesmo Pneu personalizado Vamos sim A prova de bala sim Fumaça Tem fumaça nova Fumaça do comando Roxa Ah não vou colocar fumaça não Vamos colocar Ah Só isso Caraca já acabou Vamos na pintura Vamos na pintura então Cromadex Mais ou menos Vamos no perolado Não tem como colocar perolado né Duh Metais Vamos ver um dourado Como fica Ficou da hora hein Carro dourado Com as rodas pretas Vamos no metálico mesmo Ver uma corzica da balada Esse carro Eu acho que fica da hora Um vermelho Ou esse laranjão aqui hein Laranja ficou estiloso Vamos ver outra cor aqui Vai que tem outra cor que nos agrada Deixa eu ver Esse amarelo hein Amarelo corrida Ficou da hora Lembra o camaro antigo Camaro Camaro é foda né Deixa eu ver aqui Caramba Cores é a mesma coisa Sempre com aquela dúvida Que te mata Tipo Coloquei essa cor Mas eu queria Colocar outra também Ai meu Deus Meu Deus Vamos fazer o seguinte então Vamos colocar Um vermelho Eu acho que eu vou colocar Esse vermelho Lava Curti esse vermelho lava Perolado Vamos mexer no perolado não Já tá da hora Esse efeito aí dele Vamos colocar a cor secundária agora Um metálico Preto Acho que o preto vai ficar da hora Um branco Não sei Não O branco não combinou Vou deixar preto Pra combinar com as rodas Beleza Só que no perolado aqui Da principal Acho que eu vou deixar Aê Aí sim hein Porque se eu deixasse O perolado normal Olha como fica galera O preto fica um pouco estranho Acho que eu vou deixar Então esse preto aqui mesmo E aí o carro fica Mais esquema né Cor secundária Combinando com as rodas E pá Tudo combinando O emblema do comando Já tá Foi automático E agora vamos voltar aqui no Para-choque E vamos trocar Deixa eu ver o que tem aqui Que combine mais com esse carro agora Olha esse aqui tá da hora Caramba Vamos colocar um Que fica o esquema aqui Não tem nenhum puxado Mais pra baixo não Pera aí Vou colocar esse aqui então Detalhinho preto né Ah já tá Esse aqui E Pera aí O frontal Vamos colocar Esse aqui Aí sim hein Aí sim Marecote Eu acho que agora Eu coloquei tudo Tem mais nada Vamos colocar logo Essa blindagem aqui vai Whatever Tem dinheiro É pra gastar mesmo Ó vamos ver o ronco dele agora Ah moleque Vamos sair aqui Pra conferir hein Olha mano Ficou muito da hora Esse carro Caramba Ó Com esse tile hein galera Olha Ele tá com blindagem Os bagulhos tudo Vamos fazer uma zoeira aqui Pela cidade Pra ver se a polícia Faz um estrago nele Falou maluco Ah o cara já bateu Filho da mãe Falou pra você também Vai embora com a C4 Vamos explodir aquele caminhão Volta aqui Falou pra você também Caramba Ali foi uma explosão hein Ali a polícia Pode vir polícia Eu tô esperando Vem cá Atrás do cara de coquete vermelho Clássico Caraca os cara Já tá de cheiro da fuga Vamos fazer esse salto aqui Insano Caraca Já detonei o carro Detonei o carro Mano Ih a polícia Tá fraca hein Vem eu quero Cinco estrelas Vem caramba Vem seus coxinhas Filho da mãe Vem cá seus Coxinha Caramba Os cara não tá com nada Mesmo hein Olha Gente vai levar muito tiro Isso sim Caramba A gente vai levar muito tiro Porque esse carro é conversível Caraca velho Caraca velho Peraí peraí Vamos finalizar esse vídeo com estilo Vamos finalizar esse vídeo com estilo Com essa réplica do Corvette Stingray Vamos fazer um salto Épico É claro Se essa polícia deixar né Ali Molecote Pode vir Pode vir Pneus tá à prova de balas aqui Mas o carro tá cheio de furo já hein Fazer um cavalinho de pau aqui ó Ó Estilo moleque Agora vamos finalizar esse vídeo com estilo galera Esse vídeo ficou por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu é claro Adiciona os favoritos Caraca Quase caiu ali no metrô Ai não 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 A gente vai morrer Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Aê moleque Estamos a salvo Beleza Espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera É claro Se você gostou Clica no gostei E adiciona os favoritos E se você é novo aqui no canal Dá Um gostei Se inscreve no botão Abaixo do vídeo E inscrever-se Esse botãozinho vermelho aí Bem bonitinho Clica nele E aí já era Você vai fazer parte aí Do grupo do Mano Geal Caramba Eu ia falar máfia Mano Geal Tô assistindo demais Do Sunny Play Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Isso aqui foi Uma tunagem aí Dessa DLC aqui Nova da Rockstar Do GTA V Essa DLC 1.16 Escola de aviação Do GTA V Escola de aviação Do Sanandras né Caramba Caramba Esse carro é muito rápido Vamos fazer uma aceleração final aqui Olha Mano do céu Esse carro correndo Nossa Esse carro aqui vai ser um esquema Ó Frontal flip né Então beleza galera Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Ficando por aqui Valeu Falou Um abraço E até Mais Fui 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 Fui